Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje começando com mais um RTF Responde. E hoje respondendo uma pergunta com um pouco mais de embasamento técnico. Muita gente perguntou lá no nosso vídeo da luta contra o Rafael Mendes na luta de boxe, o que estava sendo injetado na minha mão, o que estava acontecendo, o que estava sendo martelado, o que era aquele aparelho, enfim. A gente está aqui com um ativador e ela vai explicar para nós o que é e o que faz esse aparelhinho. Ela é a Bruna Grano, para quem não conhece, a minha fisioterapeuta, que já apareceu em outras oportunidades aqui no canal RTF. Olá pessoal, esse é o ativador. O ativador serve para fazer ajustes da biomecânica dos ossos. É utilizado tanto na osteopatia quanto na quiropraxia. Ele, com o impulso mecânico no osso, a gente ajusta o movimento do osso. Quando o osso a gente sente que está um pouco mais duro, não tão móvel, eu vou buscar o osso que não está móvel, posicionar o ativador e fazer a manipulação desse osso. Depois de manipulado, avalio se ele melhorou ou não a mobilidade e posso repetir a técnica até sentir que foi todo solto e desbloqueado os ossos. Ele é como se fosse um martelo condicionado, ele gera um impactozinho de acordo. Ele tem um ajuste que é de acordo para cada osso que eu for manipular, eu regulo esse ajuste para dar um impulso. Então ele serve para ossos, principalmente ossos pequenos, que é ossos da mão, do pé, da cuna cervical. Em geral dá para ser utilizado em tudo, dá, mas sempre com um objetivo determinado para cada paciente. É quase como se fosse um martelinho, mas para o corpo humano, um martelinho de ouro, aquele... É, é um martelinho de ajuste. A gente vai martelando e ajustando o corpo. E na situação aquela do evento, por que foi usada na minha mão? É, naquele dia, eu me lembro que você me chegou falando que estava sentindo dores no punho depois de um golpe errado. Se eu não me engano, foi um cruzado que você deu errado e estava sentindo a mão. E eu avaliei. E esse osso aqui, que é o escafoide, é um osso que estava um pouco bloqueado e naquele dia ele estava ajustando antes da luta, para que você entrasse sem dor na luta. Está respondido? Beleza, galera. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês e tenha tirado a dúvida de vocês. A Bruna Grana vai participar de outras edições com a gente aqui no canal RTF, a fim de esclarecer algumas coisas, lesões, tratamentos e prevenções cuidando do corpo. Beleza? A gente agradece a participação dele e agradece o pessoal da clínica Osteo Esporte Balneário Camboriú. Por hoje é só e até a próxima.